Música Bom dia, 7 horas da manhã, tempo nublado com previsão de chuva, a gente acordou e o clima está perfeito para quê? Visitar uma cidade fantasma Música Gente, fazia um tempinho que a gente não pegava a temperatura assim, já está com 14 graus, então está um friozinho, então a gente vai tomar um café hoje com prazer mesmo, porque a gente já está desacostumado com o frio, a gente estava até falando, meu Deus, parece que a gente está na nossa cidade de novo, a gente não está mais acostumado com o frio. Realmente, então agora deu uma estreadinha e também está com previsão de chuva a partir das 11 da manhã, então a gente acordou super cedo, está aí ali na cidade fantasma, mostrar para vocês, porque essa atração a gente não pode perder, e daqui para frente serão uns 8 dias só de chuva, né? Então ou é hoje ou não é mais. Vamos tomar um cafezinho? Bora! Música E agora sim, tudo preparado, bora para a cidade fantasma? Bora para a cidade fantasma, estou muito ansiosa, muito curiosa para ver como que é. Então bora lá! Música E só o caminho aqui já é bizarro, né? A gente chegou antes da noite aqui, mas até de dia é meio filme de terror. Quando a gente chegou estava escuro, estava bem esquisito, e durante o dia agora nesse nublar está esquisito também. Música E olha que legal, tem um mapa de tudo que costumava existir aqui, então a colônia ferro. A colônia ferroviária, as termas, a capela, então tudo aqui ó, estação de trem, castelo, meu, dá uma noção para a gente que realmente isso aqui era uma cidade resort e era uma coisa muito legal, né? Vamos conhecer como que está hoje? Vamos! Essa atração aqui, como se tornou bastante turística, né? Eles perceberam o potencial que tinha e até começaram agora a cobrar a entrada. Só que a gente veio bastante cedo aqui, não tem ninguém aqui, não está aberto, talvez seja mais em temporada. Acho que um dos principais pontos que a gente tem aqui realmente é a história desse lugar. O Lago Epecoen é um lago endorréico, né? Então, ou seja, ele não deságua para mar, não deságua para rio, para nada. Então, a única forma de ele encher ou esvaziar é com a evaporação e com a chuva. Um pouquinho antes de 1920, as pessoas notaram que esse Lago Epecoen estava baixando seus níveis. Então, o que eles fizeram? Canalizaram a água que estava caindo no rio salado e começaram a colocar nessas seis lagos. Existem seis lagos como essa aqui do Lago Epecoen. Então, o lago que estava tendo escassez de água começou a partir dos anos 70 a aumentar, aumentar, aumentar o nível. E eles não tinham as obras de contenção necessárias para baixar esse nível do Lago Epecoen. O que acabou acontecendo foi que essa cidade aqui foi invadida pela água do Lago Epecoen. Então, o que acontece? Como a gente comentou, a água é muito salgada, né amor? Muito salgada e é de difícil evaporação, né? Por conta do sal. Então, é muito difícil a água baixar o nível, né? Geralmente, ela só sobe com as chuvas. E quando tem muita época de seca, é que a água vai baixando. E no ano de 2020, fez 35 anos da inundação da cidade de Epecoen. A principal inundação ocorreu em 1985. Essa cidade aqui ficou 25 anos naufragada, digamos assim. Embaixo d'água. E outra coisa que a gente estava conversando também, é que as construções aqui, a maioria estão caídas, né? Estão no chão. É, estão no escombro mesmo, né? E eu estava pensando, gente, mas por que será? Porque não teve uma coisa assim, uau, um tsunami, uma onda assim para... Isso, não, vai. Para essa água ter o poder de derrubar as construções. Mas, na verdade, isso se deve ao sal da água. Como ela é muito salgada e super corrosiva, então ela foi... Deteriorando as estruturas, né? Foi deteriorando as estruturas, foi deixando fraca e aí elas caíram. E tanto que se você olhar aqui, olhando o cenário, essas casas que estão um pouquinho mais afastadas, são as que sobreviveram mais, digamos assim. De restante, você vai olhando para lá, é um escombro total. E vamos lá ver agora. E essa construção aqui, ó, gente, é a primeira construção que a gente vê aqui da vila, ó. Ali já está a entrada e aqui está essa construção, que era uma escola. Que ela era assim, ó. Ela foi aberta em 1930 e aí houve a inundação e agora ela está assim, toda em ruínas. Vamos olhar um pouquinho aqui pela janela, o que é que tem aqui. Que aparentemente era um banheiro ou uma cozinha, né? Olha só, os azulejos, tijolos, a maioria mostra. E esse aqui é o visual geral da cidade. E essa aqui eu acho que é a casa mais conservada que a gente tem aqui, né? Está a estrutura praticamente intacta, assim, né? Porque aqui foi uma das áreas que menos alagou, digamos assim. Lá tem o lago ainda, então as casas que estão mais lá perto do lago foram as que sofreram mais, né? E ela é mais alta também, até por isso talvez ela tenha conseguido se conservar tanto. Mas ela é muito conservada, gente. Tem o piso, tem a parede. Dá para ver até a pintura de como era na época, né? Muito legal. Olha só, galera. Então tem aqui o piso ainda, o desenhinho do piso. A parte da parede que realmente está muito boa comparada às outras. E dá até uma vontade de entrar. Só que a gente aqui não pode entrar, até pelo risco de queda, de escombros, coisas assim. É para preservar as estruturas e preservar a gente também, né? Porque como são ruínas, elas podem desabar a qualquer momento. Então se a pessoa entra é capaz de estragar mais ainda, né? O que já está estragado e também o perigo de cair alguma coisa na cabeça, né? Mas é muito doido ver, tipo assim, a muretinha, né? De proteção, aqui a casa toda ainda intacta. Tipo, lembra, mas você não consegue imaginar pessoas vivendo aqui, né? Eu estou olhando para tudo assim e só vem um sentimento, uma palavra na minha cabeça que é que bizarro isso. É uma coisa muito legal, muito interessante, mas não dá um sentimento bom, assim. É legal visitar, você olhar, mas é um cenário de guerra, gente. Embora assim, tenha sido, né? A cidade tenha sido evacuada, não morreu ninguém, mas não é um sentimento legal. Não sei se estou conseguindo dizer. É legal visitar, é uma coisa interessante, mas não é um sentimento bom que dá olhando isso aqui. Parece uma garagem aqui. Então, eu acho que era, né? Olha só, meu, realmente está toda degradada. Ali, ó, as escadas que tem não levam a lugar nenhum. Meu, negócio bizarro, né? E outra coisa interessante de se falar é que o Lago Pequim não evadiu do nada isso aqui, né? Então as pessoas tiveram tempo, a cidade foi evacuada, tiveram tempo para sair, foi tudo feito com calma, né? É, não foi tipo uma inundação rápida, né? É, ele foi subindo gradativamente e eles viram que ia invadir a vila. Então todo mundo foi retirado da cidade. E as construções aqui, ó, tem essas placas de identificação para a gente saber o que elas eram na época, né? Essa aqui, por exemplo, era um autosserviço. Então lá tinha uma escola, aqui tem um autosserviço. Aqui do lado também tem uma casa particular. Então isso é legal para a gente ter noção de como era formada a cidade, né? E essa avenida que a gente está passando aqui, que é a Avenida de Entrada, também era a avenida principal da cidade. Que aqui era onde acontecia a vida da Vila Pequim. Tinha carnaval, tinha desfiles de rua, tinha bastante coisa aqui, bastante comércio. Não dá nem para imaginar, né? Tipo, toda essa avenida aqui cheia de carro, cheio de gente. Que realmente era um ponto muito turístico aqui do pessoal da província de Buenos Aires. E olha só, se a gente olha aqui para trás, aqui onde eu estou, nessa rua aqui, a gente só enxerga a árvore. Todas as árvores mortas, as coisas caídas, os escombros. Aqui já é um cenário de algo que durou muito menos, né? Foi derrubado com muito mais força, olha só. Meu, aqui é um cenário do Walking Dead, realmente. Aqui eu acho que é as moretinhas, né? Caída daqui, ó. E essa aqui também é uma casa que está preservada, mas já sem todo o concreto da parte, está todos os tijolos à vista, ó. Telhado caiu. Telhado caiu. Meu, que doido. Será que aquilo ali era uma área de tipo de churrasquinho? Parece. A placa da casa também, ó. Toda destruída, toda corroída. Olha só aqui, ó. Tem todos os azulejos aqui. E aqui tem essa parte, ó. Isso aqui com certeza era uma porta e foi arrumado depois. Então, ou foi arrumado para ninguém entrar, ou o dono arrumou tentando impedir que a água entrasse, né? Talvez eles ainda tinham esperança da água baixar rapidamente e eles poder voltar para a cidade. E olha só o que a gente mencionava, ó. Escadas que levam hoje para lugar nenhum, né? Coisa diferente. Imaginar isso acontecendo em uma cidade, por mais que seja planejado, a vida das pessoas, a vida do comércio, do turismo muda totalmente na região, né? A sua casa, né? Deixar a sua casa, assim, num lugar. A gente está pensando, ah, mas não foi tão ruim porque foi evacuado, foi feito com calma. Mas imagina se isso acontecesse na sua cidade. Você ter que deixar a tua casa, deixar a tua vida para trás, né? Tudo que você viveu. O negócio, né? É triste, né? É triste. E olha aqui, a gente está chegando agora num hotel. Hotel Montreal. E a estrutura aqui já é bem maior, olha, galera. Tem que ver se é a cozinha aqui, né? Ah, eu acho que sim, porque tem um balcão ali, né? Tem balcão, aqui tem a parte provavelmente do forno. E lá para trás tem mais construção, ó. Será que tem uns quartos para lá? Os quartos, provavelmente. E olha só aqui, ó, você vê os azulejos sem a coloração deles, ó. Na verdade, eu falei que era sem coloração, mas para quem viu o último episódio, viu que a gente saiu branco, né? Então é isso, na verdade é uma camada bem grossa de sal que está aqui nos azulejos e acaba dando essa entonação. Aqui está tudo branco, mas na verdade é de sal, não é que saiu aqui. Parece até cimento, né? Parece até cimento, é doido, doido. Olha só, esse hotel que a gente estava aqui, ó, ainda falta isso na construção. Ele pronto aqui, mas em preto e branco. E aqui como ficou quando estava embaixo d'água. Olha só. E uma coisa, assim, tipo, difícil de imaginar, é que esse aqui principalmente, ele foi construído na década de 70. A primeira enchente que ocorreu aqui, ocorreu em 77. Claro, de menor vazão, mas já estava dando indícios do que podia acontecer. Foi construído na década de 70 e já em 85 teve que ser desativado. Então imagina, ficou no máximo dos máximos 15 anos aqui funcionando esse hotel. E aqui na foto está mostrando, né? Ele ficou praticamente todo esse primeiro andar aqui embaixo d'água. Então a única coisa que está para fora aqui é o segundo andar, né? Dá até para ver com a diferença dos azulejos, ó. Estão mais conservados mesmo, né? Então dá para a gente imaginar o porquê destruiu tanto, né? Porque tudo isso aqui ficou embaixo daquela água super salgada e corrosiva. Por isso que destruiu tanto. Eu não imaginava que era tanto assim, sabia? Eu achei que era assim, sei lá, no chão, no meio da parede no máximo. Aqui é uma coisa legal, ó, que eles colocam os antigos, as fotos antigas. Então como que ele era, como que ele ficou na época da enchente, né? Olha só. Então praticamente todo ele embaixo d'água. E como está agora, né? Só escombros e todo tijolo à vista, ó. Antes ele era todo branquinho, né? Tinha reboco, era pintado e agora ele só está tijolo à vista. Aqui uma curiosidade sobre esse hotel aqui, é que em 84, um ano antes da enchente, eles tinham renovado todo o sistema de caldeira para ter as águas termais aqui dentro desse hotel. E apesar de nos anos 1920 até o 1970, esse lago aqui está subindo de nível, ele ficava em uma sazonalidade. Então ele aumentava o nível, baixava um pouquinho. Em 85, que foi o ano, né? Que aconteceu isso, as chuvas foram torrenciais muito mais altas nos níveis de precipitação do que era comum. Então as pessoas realmente não estavam esperando, elas foram abandonando aos poucos, mas elas não esperavam que teriam que abandonar toda a cidade, né? Por isso, como a Karina falou, talvez alguns proprietários ainda tinham esperança de voltar, né? Gente, aqui está muito destruído, olha. Meu Deus. É, e agora eu acho que a gente chegou na rua de maior cenário de destruição por enquanto, Na parte mais destruída, né? Meu Deus, aqui não tem praticamente nada em pé. Todo lado destruído. Essa esquina aqui, aquela ali. E assim, ó galera, é uma área muito grande. A gente só está na avenida principal aqui ainda. E essa aqui era uma fábrica de alfajora, aqui tem a foto também de como era oi. Aqui dá pra gente ver que era bem movimentado, olha só, várias pessoas, carros, aqui tem bastante carro também, o letreiro da fábrica aceso. E aqui como ficou, logo que encheu, né? Então a placa continuou lá, mas olha só o nível da água, bem alto. As estruturas de ferro tiveram contato com a água totalmente oxidadas. Aqui parece inclusive a estrutura da placa que tinha ali na frente, ó. Os escombros aqui de ferro, é uma loucura, né? A natureza tomando conta de tudo aqui. E aqui costumava ser um banco, ó, dá pra ver até que já tinha grade de proteção, já era uma coisa mais segura, digamos assim, né? Mas não resistiu também, né? Também não resistiu. E olha só, gente, que legal, aqui tem uma foto da cidade, olha como era. Aqui tem um hotel, ali uma loja de alfajor, vários carros, pessoas, olha, super movimentada. E agora, tá assim. E aqui, ó, gente, cheguei numa área que ainda tá alagada. Essa aqui era uma pracinha, ó, tem os balanços ali ainda, as quadras, e tem bastante água. E aqui onde eu tô pisando, ó, eu acho que alaga ainda, porque tem, tá meio molhado, ó, fica a marca do pé onde você pisa. E tem bastante sal por aqui, ó. Essas coisas brancas, ó, é tudo sal. E lá, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas lá tá muito branco, então tem muito sal concentrado lá. E aqui, essa região que a gente chega um pouquinho mais próximo do lago aqui, o cheiro já fica bem mais forte do rio, né? Tipo, parece um negócio mais podre, assim mesmo, né? É um cheiro de peixe meio passado. É uma coisa bem diferente, assim, bem forte, bem característica daqui. E olha só aqui, ó, a característica aqui que é o solo, ó. Afundou, louca? Afundei, eu queria pegar no sal. Olha ali, um pesão da bonita ali, ó. Foi inteiro? Vai correr a bota inteira agora. Nossa, eu fiz seca pra pegar ali no sal, queria passar a mão. Não, em detalhe, aqui, assim, ó, não foi só a Karina, ó, gente. A galera afunda aqui mesmo. Aqui, ó, o Hotel Azul. E esse aqui realmente não sobrou nada, exceto uma lareira ali, ó. Tem uma lareira, mas olha só como era. O azul hotel, ó, todo arborizado. E olha como ele ficou, gente. E aqui, com o tempo, foi caindo tudo, ó. Totalmente um escombro. E aqui em cima, gente, tem a marcação do nível máximo que chegou ao Lago Ipecunha, que foi no ano de 1993. Eu vou chegar ali perto pra vocês verem o tanto que ele subiu. E tem que se pensar que toda essa região aqui antes, na verdade, era um salar. Então, falam que esse Lago Ipecunha aqui tinha 40 centímetros de profundidade no ponto máximo, na origem dele. E agora, é um lago muito gigante, enorme. Ô, ali, eu acho que eram várias piscinas, olha só. E olha só, aqui a gente consegue ver o tubogão, a parte de todas as piscinas lá, ó. As entradas das piscinas, nessa parte do complexo municipal aqui. E aí, não dá nem pra imaginar, né? Mas devia ser lindo isso aqui, ó. Deveria ser tudo arborizado. Uma coisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Muito legal. E como muitos escombros ainda estão embaixo da água, eles não sabem o que tem aqui pela região, não sabem se a água chegou a levar alguma coisa, né? Mas aqui não pode tomar banho. Então, não é um local seguro pra banhar. E somente lá onde a gente tava, que é na praia, que lá já tá tudo verificado, né? Eles sabem que as pessoas não podem se machucar lá. E a gente consegue observar aqui também que tem um muro de contenção, né? Eles tentaram fazer alguma coisa, eles tinham a barreira, só que não foi o suficiente naquele ano, né? É, esse muro de contenção parece um quebra-mar, né? Que a gente conhece, assim. Só que não foi o suficiente. A barreira de contenção era baixinha, né? Não era suficiente pra toda essa água que tava invadindo a cidade. E é importante falar também que eles tinham a consciência que eles precisavam de obras de engenharia pra desviar também e conseguir baixar esse nível do Lago Apecone. Porém, elas não foram feitas a tempo. E a cidade aqui, gente, ela é muito grande. Você pode ficar horas aqui entrando em todas as ruas e vendo todos os escombros, né? Porque tem muita coisa, realmente. E agora a nossa visita aqui na BGP Coinha tá quase chegando ao fim. A gente só vai no último lugar, que é o cartão postal aqui da vila. E com certeza é o que dá mais medo, né? Esse lugar é mais afastado e a gente teve que passar por ele pra ir lá pra praia que a gente foi dormir, né? E como a gente passou a noite lá, tava tudo escuro, deu muito medo. E vocês já vão entender o porquê. E agora sim, chegando no lugar mais macabro quando a gente passa a noite aqui. Chegamos no matadeiro. E a gente chegou aqui praticamente no momento perfeito, né? O vento apertou bastante porque vai chover aqui pelos próximos oito dias. Então a gente chegou na hora, um pouquinho antes da chuva. Agora imagina, a noite isso aqui, lua cheia, tudo escuro. Quando a gente se depara com essa construção e olha, tá escrito matadeiro. Era só o que dava pra ver, né? Iluminava bem certinho, assim, parecia até que era um letreiro iluminado. Sim, muito, muito bizarro. Mas depois a gente descobriu que na verdade isso aqui era como se fosse um frigorífico, né? E agora vamos ali ver como é que é. Aqui também tem com essa placa, como ele era, né? Era o matadeiro modelo, que eles chamavam. E olha como ele ficou embaixo da água, galera. É, ficou todo esse andar de baixo, né? Ficou fora da água só essa torre aqui em cima. Como tá mostrando, muito bizarro, né? Que lugar bizarro, né, amor? Nossa, esse aqui dá medo, né? E você entra, tem um cheiro forte, cheiro de pomba, né? Olha, tem até uns barulhos meio esquisitos aqui, né? Meu Deus, bizarro. Parece que é uma máquina, fica... Se as coisas pareciam bizarro, olha aquele... Olha aquela puxação ali, ó. Ai, que horror. E olha só, agora a gente chegou aqui nos vestiários do pessoal. Provavelmente trabalhava aqui, ó. Ui, sabe o que é o meu medo? O meu medo é entrar no lugar e ter alguém, tipo assim, ali, sabe? E de eu chegar e... Ui, não, não. Não, mas alguém vivo mesmo, sabe? Sim. E realmente parece um vestiário aqui, né? Usar mares aqui e tudo mais. Ah, provavelmente devia ser o chuveiro, né? É, ou o banheiro, né? Alguma coisa assim. Mas assim, querendo ou não, por ter ficado tanto tempo embaixo d'água, né? Tá bem conservado. E olha só, a gente tava imaginando aqui, né? Porque ali é o campo, ó. Aqui provavelmente era onde entraram os gados. Mas a gente imagina aqui, ó, que seja aquele corredor onde os animais vêm, né? E aqui provavelmente acontecia o abate, porque tem outros níveis mais baixos, né? Então deveria ser meio que uma bacia aqui. Mas é uma coisa meio pesada, né? Que é pesada. Ali é o acesso pra torre, ó. Nessas escadinhas aqui, ó. Mas eles já tiraram os primeiros andares, ó. Pra galera não subir. Pra galera não ir, né? E agora sim, a gente já pode estar dando por encerrada a nossa visita aqui em Vixe Ipecunha. Essa cidade fantasma foi fantástico, né? Foi bem legal. Como a gente comentou no começo do vídeo, assim, não é uma sensação tão feliz, mas é super interessante. Eu gostei muito de ter visitado esse lugar. Eu não imaginava que seria dessa forma. Também não imaginava que o lago tinha subido tanto assim. Mas é muito legal, com certeza. Vale a visita. Então se você estiver passando por aqui, ó, dá uma desviada e venha pra Vixe Ipecunha, que é muito legal. E agora vamos pra vã que tá ventando muito, é muito mesmo. E já vai começar a chover. Ai, um gato morto! E agora então, bora pegar a estrada e bora pra Bahia Blanca. Bora pra Bahia Blanca! E só mais uma última informação sobre a lagoa Ipecunha aqui. Ele faz parte de uma bacia hidrográfica de mais... Flamingo! Aonde, mano? Falta ser calculado novamente. Eu nunca tinha visto flamingo. Vamos! Olha só, então aqui ó, apesar da salinidade da água, ainda habitam flamingos aqui e alguns planktons e também camarões que são próprios aqui da região. Então eles vêm aqui se alimentar e vivem aqui, olha só que legal. Legal! Nunca tinha visto flamingo, né amor? Nunca. Pena que um pouquinho... Mas uma coisa que eu tava vendo, assim, tem uns que não são tão rosas, né? Acho que é pelo que eles se alimentam aqui, né? Acho que eles são vegetarianos, os branquinhos são vegetarianos. E agora recomeçando, né, o que eu tava falando ali a respeito da lagoa Ipecunha, ela faz parte de uma bacia hidrográfica de outras seis lagoas cujos quais excedentes eles acabam vindo pra cá. Por isso também que ela é a mais salgada dessas seis lagoas e a maior também, a mais cheia, né? Porque ela recebe a água de todas as outras lagoas e também as chuvas acabam vindo toda pra cá. Por isso que ela aumenta tanto o nível da água, né? E hoje já existem estruturas pra bombear, pra bombeamento dessa água aqui, pra que isso não ocorra novamente. Mas na época, mesmo sabendo a necessidade, eles não construíram isso a tempo. E aí acabou acontecendo esse desastre, digamos assim, na Vigpecunha. E aí também, né, a gente vê como a ação do homem às vezes parece bem pensada, porque eles fizeram isso pra que não esgotasse a água da lagoa Ipecunha. Só que eles não pensaram no sentido contrário. Se começasse a chover muito, aquele desvio de água que eles fizeram pra cá não teria pra onde sair e acabou inundando a cidade. Então foi uma ação antrópica que acabou causando isso. Eles queriam aumentar o turismo, né, com isso, colocando mais água pra não deixar acabar, pras pessoas continuarem visitando Ipecunha. E na verdade foi efeito contrário, tiveram que esvaziar a cidade porque encheu demais. E olha só, mal começou a viagem, alguém já tá querendo lanchinha. Mas claro, a gente acordou sete horas da manhã, agora é quase meia-dia. E assim vamos fazendo a viagem, né? Uhum. E pra quem assistiu o episódio passado, então, a gente pegou esses pãezinhos aqui, né, como é o nome disso aqui? Biscoitinho? Biscoitinho. É uma palheta de biscoito e aí também hummus. E esse vai ser a nossa refeição aqui, até a Bahia Blanc. Nada aqui, a gente ficou meio tenso agora na viagem porque tem um caminhão aqui na frente, olha aí. Olha, ele não sei se ele tá dormindo, ó, porque, olha... Ele tá muito doido, gente, ele fica fazendo o zigue-zague, assim, na pista e sai pro acostamento. E é um bitrem, então a parte de trás fica até bamba, assim, umas horas. E ele já quase bateu, né? Já quase bateu num caminhão e quase tomou a parte de trás ali. Tá bem, bem tenso e não tem lugar pra ultrapassar porque a gente tá num trecho bem sobre o outro aqui. Então a gente tá mantendo distância aqui. E ficando mantendo pra calção, né? Tipo, ficando alerta aqui. Acho que a gente chegou na pior parte, por enquanto, da viagem, né? Aqui nessa chegada de Bahia Blanca tá tendo bastante obra. Então tá... o asfalto tá precisando, acho, de uma reforma, né? Tá precisando e daí tá bem turbulento aqui, né? Nesse trecho tá meio confuso e a galera vai, não quer nem saber. Mas conseguimos passar. Vamos passar, mas, ó, asfalto é um pouquinho pior, assim. Mas tá tudo em reforma também, né? Então provavelmente... Vai ficar bom. E agora chegando aí na nossa segunda casa, o IPF. Não sei você, mas eu tô bem cansado. Tô com fome. Fome, então vamos lá comer. E eu já fiz uma janta bem rápida aqui pra gente. A gente já comeu uma salada aqui. A gente já comeu uma salada, né? Ainda nem tem. Aquela alface do vídeo lá, que a gente não comeu, que tava murcha, eu botei na água e ela sobreviveu e a gente fez uma salada com ela. E aí eu fiz um macarrão aqui, ó, que tava aberto também. Com aquelas linguiças fininhas que a gente precisa acabar também. O molho de tomate que tinha aberto. E esse queijo e o creme de leite que também tá aberto. Então estamos tentando acabar com tudo que a gente tem aberto aqui, né? Vamos conseguir, não tem uma missão fácil dessa pra nós. E é isso aí, essa vai ser a nossa janta. Aí, vamos que eu tô com fome. Tô com fome. E agora com essa janta maravilhosa que a Karina preparou aqui, a gente vai encerrando o vídeo. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí pra gente e também o seu comentário. E não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e acompanhar a gente nas outras redes sociais, arroba Rodas e Calculadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tu vê, né? 26 anos depois, 26 anos vivendo a minha vida normalmente, agora eu tenho medo do passarinho. Mas não é medo do passarinho, não, é medo de ser atacado por passarinho. Tá absurdo. Imagina eu que fui com 30 anos e fui atacado mesmo. E como muitos escombros foram... Eles estão embaixo da água ainda. E como muitos... E como muito... Peraí, tá. O principal aqui, que é o cartão postal dessa vila. Que é o matadeiro, que a gente tinha falado. Que? Sobrou mesmo. E como a gente tinha mencionado antes, esse Lago Peconha aqui, ele faz... Peraí. Fala assim, hein. E só uma última informação. É, eu acho que é... Acho que é... E aí elas vão jogando a água dos... Não. Não acha que... Meu Deus, que... Meu Deus! Sai por aqui, então. Gente, não consigo abrir a porta. Habitam vários Flamingos que vêm aqui fazer sua... Refeição. A gente vai encerrando o vídeo. Então, se você gostou, já deixa seu like e também seu comentário. E se você ainda não é inscrito, olha aqui o que fala essa parte do like, né? Tá bom. Vai lá. Tchau. Tchau.